Olá, estamos no ar em nova edição do Gente Negócios, falando direto da loja Empório Casabela, na rua Tomás Taja 1081, na zona leste de Teresina. Cenário de cada nova edição do Gente Negócios. Hoje você vai acompanhar um bate-papo com a empresária Jéssica Lages e sua experiência com loja de acessórios e também com faculdade com educação. E ainda você vai acompanhar uma empresária que investe na culinária nordestina para atrair clientes na zona sul da capital. Essas e outras informações agora no Gente Negócios está no ar. É isso, a partir de agora o nosso bate-papo no quadro de decoração Empório Casabela é com a arquiteta Ana Márcia Moura, que aceitou o nosso convite para essa conversa. Muito prazer em recebê-la aqui, Ana Márcia. Eu que agradeço. Ana Márcia, eu queria conversar contigo, primeiro começando, falando de você mesma, sabe? A gente te vê no mercado muito atuante há muito tempo, mas tenha curiosidade, quanto tempo você tem de formada? Interessante que, por coincidência, eu fiz agora 30 anos de formada, né? Formei em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, muito nova, né? Na época eu formei, eu fiz 22 anos no dia em que me formei. Jovem, bem muito jovem mesmo. E desde então, assim, a carreira profissional, ela passou por muita coisa, né? A gente, de uma certa forma, acompanhou todo um certo desenvolvimento da cidade de Teresina, né? Quando eu retrospectivamente penso nesses anos todos, me dá, assim, uma alegria muito grande de ter participado dessa verticalização, dessa, agora já, dessa corrida para os condomínios, mas, assim, ter participado da vida dessa cidade, que é uma cidade tão agradável e tão gostosa de morar, né? É verdade. Eu conversava outro dia com alguns empresários e uma prova dessa mudança, tanto de estilo como de adaptação do mercado, foi a chegada e a incorporação dentro desse panorama dos móveis rústicos, como é o caso aqui da loja de Forca Isabela, né? Esses móveis, hoje em dia, também são tendência na arquitetura, juntando o sofisticado com mais rústico? Claro. Hoje, assim, as pessoas hoje buscam muito conforto e aquele ideal de bem-estar, de conforto, de beleza. E nisso vai muito a questão do afeto, né? E o rústico lembra muito aquela coisa do artesanal, do manual. O afeto tem muito a ver com essa questão do familiar, o antigo ou daquela cidadezinha, né? De interior ou da casa de páscoa. Praia ou da casa de campo. Então, essa... Mas isso hoje é misturado de uma forma, assim, muito... Se mistura tudo, em todos os espaços. Não existe mais aquela coisa, ah, o ambiente é todo clássico, ah, o ambiente é todo rusco. Muito harmonioso, né? As peças conversam. Conversam e de uma forma muito rica. Porque, assim, o que vale é o afeto. Gostei, parece comigo, vai ficar na minha casa. Então, isso é o fio condutor hoje é o afeto. Assim, a sua casa, é aquele lugar em que você se sente bem, né? Então, você tá sempre, assim, aquela coisa, ah, quando eu vou pra minha casa, é como se eu estivesse de férias. Então, essa questão de compor devagarzinho aquele cantinho, aquele ninho, aquela coisa do aconchego. Isso é uma coisa muito presente hoje nesse desenvolvimento desses interiores residenciais. Pois é, eu percebo que você é uma arquiteta que ouve muito cliente, né? Eu escolhi esse ambiente aqui da Empória Casa Bela, que é o Espaço Trousseau, que realmente tem a parte de cama, mesa e banho, de quarto. E é bem íntima, porque traduz um pouco do sentimento que eu vejo que você tem em relação aos seus clientes. Você escuta o cliente, pra saber, né? Isso é fundamental, é fundamental. Hoje, assim, eu acho que as pessoas hoje correm tanto que elas precisam ser ouvidas, né? E a casa, ela carrega muito esse ideal da felicidade. Então, essa questão do confortável, do aconchegante, do cheiroso, né? Do cheirinho, da toalha, né? Felpuda, do algodão egípcio, sabe? Isso alimenta muito o imaginário das pessoas. Então, é muito bom isso. Hoje, você... As pessoas não querem muito mais tanto hoje exteriorizar. A casa hoje é mais pensada não pra mostrar, mas pra sentir, né? Essa questão do afeto, você vê que existe uma tendência muito grande de que todos os espaços sejam bem tratados. Você vê as escolas. Uma época, a gente teve um cliente, dono de uma escola, ele dizia assim, eu quero que... Que era uma escola grande. E ele diz, eu quero que o meu aluno tenha aqui um ambiente, assim, muito bacana. Um ambiente que, às vezes, ele não tem nem casa. Que ele se sinta estimulado a ser melhor pelo ambiente da escola, né? Bacana isso, né? Que o aluno se sinta bem motivado a sair de casa e ir ao trabalho, ou ir à escola, ele se sinta e tenha rendimento. Isso é muito bom. Com certeza. Eu acho que o espaço, ele tem essa coisa de fazer a pessoa se sentir bem e querer, assim, querer ser melhor. Eu acho que a contribuição que a gente dá pras pessoas, um espaço bem tratado, ele eleva o espírito da pessoa e faz com que a pessoa queira sempre ser melhor, queira estar melhor. Eu acho que é uma... Uma motivação de vida. Uma motivação, com certeza. Ana Márcia, muito obrigada, viu, que você aceita o nosso convite aqui nesse espaço especial, que é o nosso quadro de decoração em Porto Casabela. E mais sucesso pra vocês. Obrigada e pra vocês também, foi muito bom ter participado do programa. Obrigada. Olha, gente, o negócio agora tá nesse espaço especial, em breve, aqui na Porto Casabela. É o espaço Trussopetti, cheio de coisinhas muito lindas e especiais pras mamães e também para os filhotes. Olha só, tem a linha de home, que é uma linha especial pros bebês. É toda uma linha antialérgica, cheia de cuidados. A Trussopetti é um grifo nacional muito especial. Todo mundo já conhece. Exclusividade aqui na Porto Casabela. Tem essa linha de pijamas, né? Muito confortável pras mamães. E olha só o mimo que nós vamos mostrar depois com muito detalhe pra você nesse espaço especial da Porto Casabela. Então, tem um guarda-roupa perfeito, especial pras mamães, um luxo. Nós vamos estar mostrando aqui toda essa linha, nossa próxima edição do Gente Negócios, com os mínimos detalhes. Tem também o choval pra maternidade. Nós vamos mostrar agora pra você. O berço, toda a parte de atualhado também pra o bebê. E também a parte de fraldinhas, com toda uma, um cuidado especial que só a marca Trussor tem e chegou ao Piauí através da Emporio Casabela. É isso. Você não perde por esperar o lançamento aqui da Trussor Petit com toda a linha completa. Desde o berço até a maternidade. E a Emporio Casabela tem tudo pra combinar exatamente com o seu jeito. Emporio Casabela. Rua Toma Estágira, 1081, Jockey. Olha, agora eu quero passar uma mensagem pra você. O Jornal Meio Norte faz 20 anos e está cada vez mais necessário. E nestes 20 anos, agora em especial neste ano de comemoração, fez uma parceria com o Boticário, essa marca nacional que é muito sucesso. O Boticário dá no Mês das Mães um kit especial pra você que é assinar o Jornal Meio Norte. É muito fácil. Com apenas 12 parcelas de 40 reais, você assina e ganha. Telefone pra informações 31337383. O Boticário e Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Olha, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver as novidades do mercado de educação e de acessórios para a mulher com a empresária Jéssica Lages, num bate-papo muito especial, vai falar da sua trajetória. Você vai ver também uma empresária que teve a ideia de abrir um charmoso restaurante especializado em culinária nordestina. Mas antes dos comerciais, as notas de mercado do Gente Negócios. As empresas piauienses que trabalham no ramo de festas dão os primeiros passos para buscar novos mercados. Três delas participaram neste final de semana da Casa Bem Noivas e Festas, que aconteceu em São Luís. Lá elas puderam apresentar ao público maranhense seus produtos e serviços, que inclui decoração, fotografia e iluminação. Muitas empresas estão optando pela produtividade em detrimento do velho sistema de entrada e saída de funcionários. Os resultados positivos inspiraram o Banco do Brasil a entrar na era do home office. É certo que a medida reduz custos estruturais. Por outro lado, os funcionários que vão trabalhar em casa possuem metas que são 15% superiores aos demais. Terão de bater ponto e cumprir a mesma carga horária. E comparecer ao banco um dia por semana, além de manter telefones sempre ligados e consultar diariamente o e-mail. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!